Obrigada, obrigada. E voltamos à música. Com Paulo Paradela. Quero ser desajudo o teu dormir E o sol que te acorda ao despertar Nas manhãs de inverno ser teu cobertor De cobrir com beijos e amor Círculo de gelo a deslizar O quente do teu corpo e me queimar Ser a chamar de entregar o teu olhar E o desejo inquieto de te beijar Quero ser desajudo o teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Quero ser desajudo o teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Quero ser teu cobertor E o teu respirar Ser o teu sorriso E o teu olhar Quero ser teu mundo Fundir teu corpo ao meu Mergulhar sem medo De um beijo te beijos e amor E o teu ser cubo do gelo a deslizar Sentir tua pele macia Se arrepiar Ser a gota fria Por ti a escorrer Em noites de magia E de prazer Quero ser desajudo o teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Quero ser desajudo o teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Noites delas Delas Bravo! Paulo, muito obrigado! Muito obrigado! Obrigada, Paulo! Muito obrigada! De um abraço!